Bate forte o tambor É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo o nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar As barrancas de terras caídas Faz barrigo do nosso rio-mar Amazonas rio da minha vida Imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu amor Fez o céu, a mata e a terra Uniu os caboclos, construiu amor Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar É nessa dança que meu bai balança E o palpão de dora vem para brincar Bate forte o tambor Eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero é tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar